Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu nasci em Vila Velha, no Espírito Santo. E desde que me entendo por gente, o amor da minha mãe nunca era para mim. E sim apenas para os meus irmãos mais velhos, Rita e Tarcísio. E eu não entendia o porquê daquela diferença toda. E aquela sensação de ser menos amada crescia dentro de mim. E sinceramente, eu não consigo apontar o momento exato em que percebi aquilo. Talvez tenha sido em algum aniversário, quando eles eram presenteados com brinquedos novos. Ou quando os chinelos deles quebravam. Olha, para não dizer que eu nunca ganhei um presente novo. Quando eu fiz seis anos, a mamãe me deu uma boneca de pano que a minha irmã não quis. Ela disse que não tinha dinheiro para comprar um brinquedo para mim. Mas que para não deixar a data passar em branco, me daria a boneca que a Rita não havia gostado. E eu? Eu adorei aquela boneca de pano. E andava com ela para cima e para baixo. E a Ângela se tornou a minha melhor amiga. E sabe de uma coisa? O meu pai até tentava me defender. Mas a mamãe mandava ele calar a boca. E para evitar confusão dentro de casa, ele se calava. O papai não podia me dar carinho ou conversar comigo. Porque se não, a minha mãe perguntava qual era o motivo daquele xodó todo. E ele tinha que nos tratar exatamente igual. Afinal, éramos filhos. E por causa dessas bobagens, aos poucos o meu pai foi parando de me dar atenção. Pelo menos, não na frente dela. E uma coisa que eu me lembro bem, era quando a mamãe ia para a casa da vovó e levava apenas os meus irmãos com ela. E o papai e eu nos divertíamos muito. Ele brincava comigo, me levava para comer pastel, para ir ao parque. E até uma vez, fomos ao circo. O papai sabia que eu adorava palhaço. E quis me agradar. Já que a mamãe tinha ido passar o final de semana na casa da mãe dela. E não sei o que aconteceu. Mas ela voltou no mesmo dia. E quando chegou em casa e não nos encontrou. Pronto. Ficou furiosa. E foi nos procurar na casa dos vizinhos, dos amigos. E quando finalmente chegamos em casa, ela estava irritada e com a cara bem feia. Xingando ele de tudo que era nome. E o papai então tentou explicar que ele havia me levado para ver o palhaço. Mas ela, ela não gostou. E disse que enquanto ela estivesse na casa da mãe dela, não era para sairmos para lugar nenhum. E fazermos coisas sem ela. Porque daquele modo, ele estava desrespeitando o casamento. E sabe, foi difícil ela perdoar o papai. Eu só sei que depois daquele dia, a gente nem do portão saia quando ela ia visitar a minha avó. Bom, como sempre, mais um dia, a mamãe amanheceu de mau humor. E quando ela acordava daquele jeito, qualquer passo em falso que eu dava, pronto. Já era motivo para ela fazer uma tempestade num copo d'água. Então, eu já procurava ficar até invisível e ficava no meu cantinho. E em um dia desses, para não deixá-la mais aborrecida do que já estava, fui para o quarto da Rita e comecei a brincar com as bonecas dela. E quando a mamãe me viu lá, começou a me xingar. E o meu pai, que estava na sala conversando com a minha avó, veio até onde estávamos para tentar acalmá-la. No entanto, ela se voltou com mais raiva contra ele. Alegando que toda vez que ela estava me corrigindo, ele vinha se intrometer. E mandou o papai ir para a sala e ficar lá fazendo companhia para a mãe dele. Dizendo que ele só prestava para atrapalhar a vida dela. E foi então que a minha avó se intrometeu. Olha, a mãe do meu pai era do tipo de pessoa que pagava um boi para não entrar em uma briga. Mas também dava uma boiada para não sair dela. E as duas começaram a discutir e cada palavra afiada que ia e vinha de um lado do outro. E eu no meio daquela confusão, sabe, sem entender absolutamente nada. E o meu pai, o meu pai parecia estar no meio de um fogo cruzado, tentando acalmar as duas. Ele implorava para que a briga cessasse. Mas nada parecia funcionar. E a minha avó estava furiosa. E cada palavra que saía da boca dela, eu tinha a certeza de que ela me amava incondicionalmente. E a vovó ficou tão revoltada com a situação, com o jeito que a minha mãe falava comigo e me tratava. Que chamou meu pai de frouxo banana. Afirmando que não iria permitir que nenhum neto dela fosse tratado daquele jeito. Independentemente se quem tratava era a mãe ou não. E informou aos dois que iria me levar para morar com ela. E o meu pai tentou impedir a situação. Mas a vovó disse que se ele tentasse impedí-la de me levar, ela iria denunciá-los por não cuidarem bem de mim. E os dois murcharam na hora. Olha, ao sair da casa e ir para a casa da minha avó, foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. E pela primeira vez, eu experimentei o amor, o carinho e o cuidado que sempre senti falta em minha vida. E durante o tempo em que morei com ela, o meu pai foi várias vezes tentar convencê-la de que o certo era eu voltar para casa. Mas, no entanto, a vovó tomou posse de mim e afirmou que eu só sairia de lá quando eu me casasse ou se ela morresse. E assim aconteceu. A minha mãe só enviava recados pelo papai dizendo que estava com saudades e que me amava muito. Mas, apesar de eu ser só uma criança, eu não sentia confiança nas palavras dele. E dizia que a vovó precisava muito mais de mim do que eles. E a minha avó me ensinou tudo que eu sei até hoje. E eu me lembro de que ela adorava cozinhar. E a maior parte do nosso tempo era passado na cozinha. E sempre que ela ia preparar algo, ela me colocava para ajudar. E ali, a gente nem via o tempo correr. E ela me contava histórias e a perguntinha que ela mais gostava de fazer era o que eu queria ser quando crescesse. E enquanto eu não tive uma resposta definitiva, ela me dizia Pensa, Sheila, pensa bem. Porque você não pode viver na sombra de ninguém, minha filha. Olha, sabe de uma coisa? A nossa ligação ficou tão forte que depois que o vovô faleceu, eu passei a dormir com ela no mesmo quarto e na mesma cama. E a minha avó aproveitava esses momentos para me contar contos de fadas, dizendo que fazia aquilo com todos os filhos e que estava feliz em poder fazer o mesmo comigo. Bom, e a minha mãe desapareceu da minha vida. Não me viu crescer, não soube das minhas noites em que a vovó ficou acordada cuidando das minhas febres. Não participou das minhas reuniões da escola e eu me acostumei a viver sem ela. Na verdade, eu vi a minha mãe apenas quando o meu pai vinha deixar as coisas que a vovó falava que estava faltando para mim. E aí, ele me pedia para ir até o carro dar um beijo na minha mãe porque ela estava lá morrendo de saudades de mim. E quando eu chegava lá, na maior expectativa e ela me via, parecíamos que éramos duas estranhas. A mamãe nunca me dava um beijo ou dizia que me amava. A pergunta era sempre a mesma. Como a tua avó está te tratando? E quando eu comentava sobre o tratamento que recebia, pronto. Ela já fechava a cara e não dizia mais nada. E a nossa conversa terminava ali. E com o tempo, eu cresci, terminei os estudos e comecei a trabalhar. Depois, eu decidi fazer faculdade. E a vovó fez questão de me ajudar a pagar o meu curso. Ela investia no meu futuro e ficava feliz com cada passo que eu dava. E enquanto eu seguia o meu caminho, a minha irmã mais velha, a Rita, se envolveu com um homem casado. E para piorar a situação, ela fugiu de casa. E a mamãe? A mãe ficou tão mal por causa de tudo o que estava acontecendo, que eu decidi dar uma força. E fui até a casa dela. Dei palavras de ânimo, de apoio, de incentivo, porque eu não queria que a minha mãe continuasse daquele jeito, morrendo cada dia um pouquinho por causa da escolha da Rita. E o meu gesto de solidariedade acabou se transformando em um momento doloroso e revelador. Nossa! A minha mãe cheia de raiva, de falta de paciência comigo. Não desses surtos que ela tinha. Ela soltou algo que me feriu profundamente. Ela olhou bem na minha cara e falou que esperava aquilo de mim, e não da Rita, afirmando que eu tinha mais aquele perfil do que a minha irmã. E eu fiquei ali, paralisada, tentando entender o que ela queria dizer. E então, no calor da sua raiva, ela disse que eu era a filha da traição e que o meu pai tinha traído ela como uma vagabunda qualquer. E pra ela, não era fácil olhar pra minha cara e não se lembrar da safadeza do papai. E a minha mãe vomitou toda aquela sua raiva, sua dor, por a sua mágoa em cima de mim. E eu? Eu não soube me defender. E a única coisa que eu fiz foi pegar a minha bolsa e sair daquela casa onde eu não era bem-vinda. E depois daquele dia terrível em que a minha mãe revelou a verdade crua e direta, eu fiquei completamente perdida sem entender nada. Como assim? A mulher que eu sempre acreditei que era a minha mãe na verdade não era. E o pior foi saber que eu era fruto de uma traição. E aquilo, meu bem, doeu bem no fundo da minha alma. E com a revelação da mamãe martelando em minha cabeça, eu fui confrontar o meu pai. Eu queria saber quem era a minha verdadeira mãe. E o meu pai, sem querer tocar naquele assunto, me respondeu que a minha mãe era a minha avó e pediu que eu me conformasse com o amor da minha avó. Pois, segundo ele, era o único amor verdadeiro que eu tinha. Mas eu respondi que eu não estava em busca de amor, e sim da verdade, pois eu tinha o direito de saber quem era a minha verdadeira mãe. E de tanto eu insistir, o meu pai, cansado das minhas perguntas, finalmente cedeu. E ele me contou toda a verdade. Ele revelou que a minha mãe biológica era uma mulher casada e que em meio a problemas no casamento dela e no dele, eles acabaram se envolvendo. E dessa aventura rápida e complicada, surgiu outro problema ainda maior. Uma gravidez inesperada. E o marido da minha mãe biológica, apesar de ferido e magoado, decidiu perdoá-la. No entanto, a colocou contra a parede, obrigando-a a escolher entre ele e eu. E ela, sem pensar duas vezes, escolheu o marido. Olha, eu confesso que naquele momento, eu me senti como um saco de lixo. Algo sem valor porque as pessoas não sabiam, sabe, onde podiam deixar. E por isso, largavam em qualquer lugar. E o meu pai tentou me dizer que eu era amada, mas tomada pela raiva, eu joguei na cara dele que se eu era tão amada assim, porque ele tinha feito o mesmo que as minhas mães. E que eu quis saber onde estava aquele amor todo que ele estava dizendo. E o papai tentou explicar, mas nada do que ele dizia fazia mais sentido. E o meu pai não queria entender que eu havia sofrido por um erro que não era meu, mas sim dos adultos à minha volta. Adultos esses que só pensaram em si. Nós. E por um tempo, sabe, eu sofri. Mas foi o apoio da vovó que me levantou. Ela me confortou, me deu orientação e me disse com todas as palavras que eu não precisava da aprovação de ninguém para ser feliz. E muito menos daqueles três que nada fizeram para cuidar de mim. E a vovó me incentivou a seguir em frente, acreditando que eu era capaz de realizar os meus sonhos. E me pediu para que o que fizeram comigo não definisse o meu caminho. E sabe de uma coisa? O conselho da vovó foi como um bálsamo. E com o tempo, eu comecei a ver que ela estava certa. E apesar da dor e da rejeição que eu havia experimentado, eu aprendi a ver que a minha felicidade não estava atrelada a eles. E depois que a minha mãe despejou toda a sua frustração sobre mim, ela veio me procurar, pediu meu perdão e disse que só compreendeu o mal que me causou depois de deixar aquele fardo sair de cima dos seus ombros. E implorou por uma chance, ela não queria que eu virasse as costas para ela. Bom, eu até perdoei a minha mãe, mas escolhi me manter distante. E quanto a minha mãe biológica, eu procurei um jeito de encontrá-la, mas eu não me apresentei como a sua filha. Apenas, eu fui até a casa dela, bati na porta e quando ela saiu para me atender, eu olhei bem nos olhos dela e de repente eu perguntei, se ela tinha algum arrependimento na vida. E ela sem me conhecer e sem saber quem eu era ou o que eu estava falando, ficou ali apenas parada me olhando e eu simplesmente entendi a resposta dela e fui embora. Olha, aquilo foi uma atitude bem impulsiva da minha parte. Eu segui ao lado da minha avó, terminei o meu curso de odontologia e me casei com um colega de profissão. Construí a minha família ao lado dele e tivemos filhos, Daniel e Bruno. A felicidade que eu experimentei ao ter a minha própria família foi imensa e a vida que eu sempre sonhei e enfim se concretizou. A vovó morou comigo até o seu último dia de vida. Olha, a minha avó merecia um mundo por tudo o que ela fez por mim. A minha irmã Rita se separou e voltou a morar com os nossos pais. Embora a situação dela fosse difícil, os nossos pais, agora mais velhos, assumiram o cuidado dos netos que incluíam não apenas o José Mateus mas também o Guilherme. Um outro filho que a Rita teve com outro homem. O meu irmão não se casou mas teve filhos com diferentes mulheres e o meu pai era quem pagava a pinça. E sabe, eu aprendi que a verdadeira força está em seguir em frente. aprender com o passado e construir uma vida cheia de amor e realização para o futuro. E apesar das feridas, eu sou grata e não guardo mágoa de ninguém, porque cada um vai colher o que plantou.